Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oss, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Last of Us Remastered, jogo exclusivo para a Playstation 4. No nosso último vídeo tínhamos começado a história né, e agora estamos 20 anos após os eventos do primeiro vídeo, um verdadeiro apocalipse urbano. Estamos aqui com a Tessa, minha companheira né, para darmos uma ronda por aí. Vamos lá então andar e descobrir novos caminhos. Estava esperando a mulherinha. É meio feia, mas até que dá né, porque eu também não estou muito chuchu, olha o cabelo branco aqui, essas barbas sinistras. Eu não estou muito bom né, mas está mediano o bagulho. Ih, olha os soldados ali. Fila da comida em falta, nice. As pessoas sem comida está tenso. Caraca. Nossa, que desnecessário. Melhor ignorar esses caras aí, eu não quero confusão não. Sempre né cara. Onde está o Mário? O que eles fizeram? Consegui caminhar na rua, eles não vão encher o saco na residência. Perfeito. Posso passar? Posso passar? Vamos lá. Checkpoint, Sul 5. Com licença, obrigado. O legal são essas legendas de coisas que eu nem estou ouvindo né. O que é bacana? Eu acho melhor correr né. Ah, giro rápido. L1 para correr. Corre, muñeque. Corre. Atenção. Onde o controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem... Já saí, já saí. Alguma coisa nessa vida é fácil? Opa, kit médico. Com o botão direcional. E segura R2. Ok. Vamos segurar aqui e vamos nos curar né. Porque não dá para ser conferidas desse jeito. Ah, que nice. E aí, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá. Sem patrulhas. Onde você vai? Quero buscar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? O que você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade? Eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Valeu aí, brother. Yo, motherfucker, bro, Joe, nigga, nigga, nigga. Tem vários aliados né, cara? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalões. É, provavelmente que os vagalumes se encontrarem o cara que eu estou procurando, né? Vão passar aquele cabo nele. Oh, um veinho. Oi. E aí, gente? Tudo bem? Ah, não, é um veinho. As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Hum, estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Então tá. Valeu. TVzinha meio antiga essa aqui, hein? Quer uma ajuda? Não, ajuda aqui com isso. Não, ajuda sim. Relaxa. Ih, vai derrubar a bebida. Não, derrubou nada. Tamanho da cratera, né? Calma lá fora. Infiltração desgraçada dentro da casa. Bora descer. Uhul. Nossa, essa mulher tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Minimis, têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. É, ter os dias de se faça ser a luz, né, cara? Tá muito escuro isso aqui. Equipamento? Vamos ver o que que é. Saltar. Nossa, foi fácil. Se bem que ele se mexe como um gorila, né? As mochilas estão aqui desde a última vez. Ok. Opa. Agora gostei. Uma arma. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Fora aí. Não se preocupe. Tem problema, ó. Isso aí, Tech. Recarregar. Porrão. Sim, eu vou te ajudar. Tu quer subir aqui, né? Vamos, vamos dar pezinho. Pode subir aí. Tá pronto? Sim, senhora. Beleza. E aí, como é que eu subo agora? Vamos. Sobe! Ó, a mulher é forte, cara, pra aguentar meu peso. Caraca. Esse maluco deve pesar o quê? Uns 80 quilos, mais. Braço forte. O que tá olhando aí? Vou ficar de miseréia? Deixa eu me afastar um pouco. Ah, é aqui em cima. Então tá, né? Eu achei legal eu tava procurando o alçapão ali pra baixo, mas parece que não, né? Exatamente o inverso. Parece uma velha lanchonete. Nunca. Nossa. Olha essa grama. Ó, consegui socar também no quadrado, ó. Uma porrada desse monstro aqui deve doer muito, velho. Onde tá a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Vamos ver. Cadê a escada? Ah, é isso aqui? Achei. Achei. Ótimo, traz pra cá. Tô levando. Tutorial desbloqueado. Não quero, hein? A gente quer subir aqui. É só largar a escada aqui, né? Pronto. Primeiro as damas. É verdade. É muito macho essa mulher aí. Ó. Cara sem vergonha. Cara, nasceu relva na mesa de bilhar. De sinuca, né? Que tenso. Você é que manda. Ah, dá pra ligar uma lanterna. E tem o sonzinho no controle. Que da hora. Esporos. Opa. Agora temos máscaras contra gás. Esporos são venenosos, né, velho? É, cara. Gloom, esporos venenosos. Poison Spore. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Bola para te agachar. Ui. Demais. Opa. Lá está nosso réu. Réu? O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Cadê? Não tô vendo ninguém. Como assim? Onde está nosso réu? Ah, esse cara aqui. Deve ser o Esporos dele. Tá. Beleza. Onde dá pra passar por aqui? Passa por aí. Eu afasto pra trito. Nossa. Nossa, quebra que tá barato, babaca. Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Hehehe. Barraco velho do Brasilzão. Que beleza. Calma. Com cuidado. Ih, tem um cara ali. O que quer fazer? O que quer fazer? O que quer fazer? Matar ele? Vamos lá. Misericórdia. Vamos lá. Como é que eu pego isso aqui? Ah, tá. Beleza. Vamos recarregar. E vamos ver se tem mais item pra cá, né? Vamos procurar por tudo essas bagaça. Cadê os itens? Chinelo. Cadê o chinelo? Vamos ver aqui embaixo. Tô ouvindo alguma coisa, hein? Ih, lá já. R1 para concentrar a audição de Joe. Tem gente sendo atacada ali. Esgueira-se por trás do infectado e... Triângulo! Estrangular! Espero que seja infectado mesmo. Acabaria de matar um homem, né? Vamos lá. Concentra. Posso passar direto se eu quiser, né? Acho que sim. Só passar bem devagar. Não alerta ele, isso é idiota. Vem. Quanto menos combate a gente tiver, melhor. Eu não vou me envolver em coisas que não é pra mim, não, velho. Vamos abrir aqui. Parece que estão lutando lá embaixo. Mas eu disse que eu não queria me envolver, né? Mas parece que a mulher foi atrás do problema. Bilhete para o irmão. Aqui não, vou ler. Ai, meu Deus. Toma. Toma lá. Combo triplo. Tchau, 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 tchau. Tá, isso foi. Top. Mas não precisava. A gente podia ter passado, né? Burra. Ok, né? Cidade virou um Pantanal. Imagina um foco de dengue, Dessa água parada, né? Essa é a única coisa que eu gosto. Porque do lado de fora, Eu ouvi o cheiro da cidade. E aí, a cidade, a férias lixo. Ei, se eles não estivessem vencidos, Seria uma boa ideia. Bill. Aquele meu irmão. Tio da Ellie. Da Ellie, nada. Como é que era o nome daquela mulher? Da Sarah? Exatamente. Já confundi, já dei aqui no spoiler do personagem, né? Que desgraça. Ninguém ouviu nada. Silêncio. Shill. Caladas. Tipo isso, errou. Abafa. Abafa o caso. E agora a gente vai pular? Tá, eu pego lá. A casa caiu, a hora da prancha, né? Exatamente. Posso, eu pego. Relaxe. Ó. Aqui, passa ela pra mim. Vou passar. Judite. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ui. Ok. Vai me ajudar agora ou eu vou ter que sair, ficar aqui sozinho agora? Caiu já era, né? Tem umas plaquinhas aqui estranhas. Pode me ajudar? Ela vai tombar a prancha primeiro. Caiu. Sim, e aí minha filha? Vem pra cá. Vamos. Tô tentando, né? Se alguém não tivesse me deixado sem opção. E agora? Subir aqui? Ele não escala? É vagabundo. Esse maluco. Porrada. Tem que ter medo de subir, nem que seja por esses troços aqui. Sobe. Sobe. Tô ficando cego? Tá. A prancha tá ali. Só se for aqui em cima, né? Porque eu tô tentando prosculhar isso aqui e não tô achando a saída não, né? Isso é tudo coisa do coisa ruim. Isso aqui é um documento? Né? Uma fotinho. Agora eu fiquei realmente perdido, galera. De moral. Tem um painel aqui. E se eu sair correndo e tentar pular? Vamos lá. Que ele não pula? Se corno. Jogo ruim. Por aqui. Se eu tentar cortar as coisas com a minha porrada. Ah, mas tem um negócio aqui pra passar o... Pelo menos seria, né? Ah, agora foi. Beleza. Gioza idiota. Ficou meia hora ali pra passar de um negocinho. Sobrevivente ruim? Vamos lá. Vamos pro lado de fora. Mas não tem aquela tosquice de ficar equilibrando com o controle, né? Vamos descer. É, é meio provável, né, cara? Soldados devem ter por tudo, né? Barra tá limpa. Todo mundo fala tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá de boa, mano. Depois morre. Não sabe por quê. Olha o sofá, velho. Vamos levar pra casa? A mamãe não deixa eu levar nada, cara. Hum, tá escuro isso aqui. Eu tô quieto. Tu que não cala a boca. Guito, tu que tava comentando no vídeo. Silêncio. Essa mulher não cala a boca, meu Deus. Eu não consigo ouvir meus próximos pensamentos. Munição? Onde a munição? Cadê? Cadê as munição? Ah, valeu. E aí? Vamos esperar a mariquinha abrir a porta? Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Ah, é um moleque. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Ele vai verificar pra nós se tem alguém e ela dá um cartão de comida, né, pra ele olhar. O que ele tá nos esperando? Vai deixar mais interessante. Subornando crianças, trabalho infantil, coisa feia. Tô pronto. Vamos? Vamos. Não tem o que fazer mesmo, né? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, lindinha, como você tá hoje? Fiquei sabendo que você tem uma brincadeira. Não, não, não. Agora não. Não. Tá me ouvindo? Uh, que cortada. Um comércio legal isso ou são barracas só? Nossa, são casais horríveis. Que feio. Tocou, comprou. Até parece. Era a voz do Stallone? Ahn. Tão brigando ali, ó. Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Acho bom. Melhor deixar passar mesmo. Palaço. Palaço. Isso aqui é cantigo. Nem pergunto. Isso aqui é um campo muito aberto. Tô ficando nervoso. Judite. Não me botem rascada. Isso aqui parece da Yakuza ali, né? É um posterzinho? O que é isso aqui? A cartaz de procura-se. O que é que procura-se? Uma criança. Tá, e aí? A gente vai pra onde? Ah, é por aí. Valeu, muito bem. Achou o caminho. E aí? Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Obrigado pela informação, cara. Todo mundo é subornável, né? Que isso. Bande corrupto. Tem alguma coisa escrita ali? Procure pela luz. Ah, símbolo dos vagalumes. Que nem apareceu na televisãozinha lá. Agora ferrou. Deixa a gente passar. E vocês têm amor à vida. Vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Chupa, otário. Xinguatess se ferrou. Eu cubro você. Aponta para eles. Já estou apontando. O diabo. Queria dar só os headshots, né? Economizar bala? Mas o cara não morre? Morreram? Vamos ver. Tem munição no corpo deles. Nada. Contratou a gente dando calote, né? Que legal. Sobe aí. Pula o bagulho aí e abre para mim o portão. Que acho que dali tu não me puxa, né? Abre a porta. Ah, tu me puxa sim. Esqueci que tu é um monstro tão forte. E man, she wolf. Não, é she Hulk isso aqui, né? Olha o rato borrachudo ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, dá para ter pegado para comer. Que? É apocalipse. E ratos tem muita proteína. Segundo o Burgos, nada melhor que proteína. Vamos abaixar aqui. Estamos vindo mesmo, hein? Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Furtividade. Vou pegar aquele lá. Estou indo, filha. O cara está muito longe. Será que tem gente ali dentro? Tem. Ah, eu posso usar a super audição, né? Eu queria te contar que estava na rua Joga e apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis, todos algemados. Eles estão de frente. Não vai dar para eu pegar esse cara. Beleza. Calma aí. Não estou em posição ainda. Se eu pegar esse aqui, o outro vai me atacar. Tá, mas chega de conversa, de moral. Me sinto no Uncharted, cara. Na porrada, sua arma não pra mim não significa nada. Aí. Do dormir com o político não faço TV. E eu espanquei... Nossa. Uma chave. Pode usar isso mesmo. Obrigado. Tá bom. Vou me curar, então. Vamos vasculhar a área. Vamos, eu tenho uma chave. Um depósito. Vamos ver. Aqui dentro, talvez? Essa porta? E aí, papai. Opa. Vou esperar eles se disseparem. Não vai ficar aqui sozinho. Sei lá. Vamos falar com os outros e não ter alguma ideia. Peraí. Fazer barulho ali. Você ouviu isso? Não, não ouviu nada, não. Isso entra aí mesmo, seu otário. Hum, droga. Tudo bem. Eu pego na porrada mesmo. Os caras estão atirando, né? Que legal. Negócio. É os Minecraft, mano. Pegando as coberturas aqui. Isso. Vamos pra lá. Idiotas. Não. Toma. Foi só um também, né? O cara está dando a volta. Quantos são, será? Deixa eu ver. Banheiro tem uma coisa? Só não tem higiene, né? Oiê. Oi, coelho. Tem gente aí. Ativaram, super audição. Tem cara do outro lado. Peguei. Peguei. P-Q-I. Toma. Eu podia ter dado stealth, né? Mas eu prefiro na porrada mesmo. Ei, pelos flancos dele. Pelos flancos? Vocês acham que me matam? Tu quer palmito? Tu quer palmito? Tem um ali. Rato, quer me pegar por trás? Não vai conseguir. Ano, mas, hein? Toma. Toma. Seba. Sou o mestre da porrada. Chupa. Idiota. Até parece que ia me ganhar, né, cara? Tem uma faquinha aqui. Uh. Arma furtiva. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa pra pegar. Por aqui é onde? Ah, já sei. Deixa eu só ver que tem mais coisas aqui, né? Já tem o negócio pra atacar e quebrar. Então vamos descer. Ela tá me esperando já lá, né? Avisá-la, avisá-la, avisá-la. Oh, oh. Avisá-la que eu vou. Vamos lá. Segura. Força, mulher. Força, homem. Seja homem. Seja homem, já que sua mãe não foi. Passa. Ih, uma área bem grande aqui, né, cara? Quero ver passar. Nossa, a quantidade. Tem uns seis ou sete, cara. Aqui vai ter que ser esse elf. Cala a boca. Para de falar palavrão. Silêncio. Uma menininha tão meiga falando palavrões tão pesados. Vamos ver. Rastreamento. Tem um ali. E eu vou pegar esse aqui. Morreu. Próximo. Esse aqui. Ali onde? Tem ninguém, não. Não. Vocês não ouviram nada, não. Ele não vai olhar para cá. Não, Tess. Sua anta. Sua anta. Eu? Tô morto? Eu acho que não, hein? Ô, chinesinho. Pode ter vindo a terra do Kung Fu, mas eu sou mais forte. Opa. Tá, tem mais gente ali. Preciso de uma distração para eles. Lá. Vai verificar ali, idiota. Bem onde eu quero que tu fique. O cara está olhando para cá. Preciso dar um migué. Agora para lá. Vai para lá. Vai, babaca. Não, não estou, não. Tu não viu nada. Toma. Ele é só um filhote. Imagine o seu pai. Toma. É o que eu sei fazer. É porrada, filho. É o que eu sei fazer de melhor. Toma. GG. Será que tem mais? Acho que acabamos com todos, Tessa. Acho que agora está de boa. Agora. E o caminho? Essas docas. Olha o rato aí de novo. Dá para abrir aqui, né? Ah, o rato pode passar por baixo. Eu não. Isso é preconceito, hein? Não gostei, cara. O rato pode passar, eu não. Eu estava escondido. É, o Twitch. Não dá para abrir aqui. E aqui por dentro. Tem uma porta lá, né, velho? Espero que esteja aberta. Opa. Beleza. Bica na porta que nós é a polícia. Ah, não foi bicar na porta. Que lixo. Olá. Achei. Nossa, que idiota. Pega ele. Peguem. Segurem. Agarrem. Capturem. Peguem. O Robert. Agora. Quase pegamos ele. Eu vou pegar. Beleza. Valeu. Oi, Robert. Tess. Joel. Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo... Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem está com as armas? Não posso. Me dê alguns dias. Ah! Desgraçado. Quem está com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar a nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Bom pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game The Last of Us. Jogo é exclus... The Last of Us Remastered, na verdade. A versão exclusiva para a Playstation 4. Se curtiu o vídeo, deixe um like. Se gostaram, ainda mais, adicione os favoritos. Se são novos no canal e curtem Let's Plays, se inscrevam. No mais, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo. Aqui no canal Guilherme Os. Tchau, pessoal. Falou. Até a próxima. Fui!